Pessoal, hoje eu trouxe mais uma dica de casa, mas dessa vez é pra vocês ganharem uma renda extra. Vocês vão vender que nem água. Vamos lá? Pegue duas barras de sabão glicerinado e vamos ralar. Pode ser o sabão em barra mais baratinho, pessoal. Você que tem alergia a componentes químicos, use luvas para fazer esse procedimento. Com um sabão raladinho, adicione na panela. Adicione 400 gramas de açúcar, 200 ml de água em temperatura ambiente, 250 ml de detergente, pode ser o mais baratinho. E pode usar também copo de medida para colocar o detergente. Mexa muito bem fora do fogo primeiro. E depois leve ao fogo. Continue mexendo até dissolver por completo todo o sabão. E aí E aí E aí E aí Bom, com o sabão já derretido, adicione aos poucos 400 ml de álcool 70%. Com o auxílio de um copo de medida, adicione o álcool. Misture muito bem. Pessoal, tenho um recado pra vocês. O Facebook, o Instagram e o YouTube só estão entregando as nossas receitas e dicas de casa pra quem está interagindo, ou seja, curtindo, compartilhando e comentando as nossas receitas e dicas. Então, pra vocês não perderem nenhuma receita e dica, já façam isso. Deixe a cidade de vocês e o estado para eu saber até onde esta receita está indo e compartilhe esta dica com todo mundo. Em seguida, adicione a mistura nas forminhas pra quem for vender. Quem não for vender, pode adicionar em potinhos de sua preferência. Reserve por 12 a 24 horas até endurecer bem. Gente, essa mistura me rendeu 8 forminhas. Olha que sabão incrível! Mas não é qualquer sabão. Esse contém produtos especiais para limpar e tirar bem a sujeira. E espumar bem. Vocês podem vender por R$ 2,50 a R$ 5,00, de acordo com cada região. Muitas pessoas mandaram aqui no chat do Baú das Dicas, pedindo para fazer uma dica de casa que dá para vender. Fazer uma renda extra. Então, aí está, meus queridos! O resultado final é surpreendente! Vou dar um exemplo pra vocês agora. Olha aí! Muito cremoso e muito espumoso também. Quem fizer esse sabão maravilhoso, tira uma foto e marca o Baú das Dicas, tá bom? E sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Baú das Dicas. O Facebook e o YouTube. Baú das Dicas. Pessoal, nos ajude a chegar nos 100 mil no YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos. E logo eu volto com mais dicas de casa e receitas. Tchau, tchau!